A reação imediata de um motorista salvou a vida de um garoto que estava com uma pipa bem no meio da BR-151 perto de Ponta Grossa. A câmera instalada no carro filmou a perigosa situação que felizmente terminou bem. O garoto aparece de repente na rodovia. O menino aparenta ter aproximadamente 7 anos e escapa do que poderia ser uma tragédia. Toda a cena foi gravada por esta câmera que fica na parte frontal do carro do Rodrigo. Ele é motorista de um aplicativo e seguia numa viagem no momento em que aconteceu o flagrante. Eu via a criança vindo à minha direção e daí eu já fiquei alerta, né? Já parei de acelerar o carro e já coloquei o pé no freio. Eu imaginei que ele podia fazer isso, mas não acreditava na hora, né? Mas a hora que eu vi que ele correu mesmo no meio da pista, daí eu já estava com o pé no freio. Foi só segurar o carro e tirar um pouquinho. O caso foi registrado na BR-151 no sentido Ponta Grossa Carambeí. É um trecho bem movimentado com grande fluxo de caminhões. O fato de ela estar sozinha, esse horário aqui na rodovia, é complicado. É, complicado mesmo, né? Ainda bem que o motorista estava super atento. A gente encontrou o Vinícius, o garotinho que aparece no vídeo, e a mãe dele. Os dois passaram o maior susto. Como que você foi parar na rodovia atrás de uma pipa? Ah, eu quis pegar uma pipa pra me erguer, né? Não tinha pipa pra erguer, né? Fazer o quê? Você viu que o carro estava vindo ou não, Vinícius? Vi. Viu e achou que dava? Eu achei, né? Estava indo. Você viu aquele vídeo? Vi. O que você pensou na hora que você viu o vídeo? Tô não justo. Na hora que eu vi o vídeo, eu já conheci ele na hora, né? Correndinho na frente dos caminhões, que naquele horário arrepiou até meu cabelo, tanto que eu fiquei com medo, né? Se assustei também, né? E ele costuma brincar naquela região, Linda? Na rodovia, assim? Não, né? Não, na rodovia não. Ele costuma brincar na rua de casa, cuspiar, né? Na esquina, na esquina de cima, né? Que nem no Zocalso. E também não sai longe, né? Mas, nesse caso, a gente conversou bastante, agora não vai acontecer isso mais, né? Ele não vai mais fazer isso. Não vai, não, fazer mais isso. Não pode fazer mais isso. Meu Deus do céu. Ouviram aí, criançada que tá assistindo a gente? Não pode, não pode mesmo, tá? Pipa é pra ser em parque, inclusive livre, né? De iluminação, de energia elétrica e muito menos uma BR, tá bom? Mãe tem que falar todo dia, viu, Edu? É assim mesmo.